Literatura de Ancestralidade Negra, narrativas em prosa da Fundação da Literatura Brasileira ao Contemporâneo, com a professora doutora Elisabeth Cardoso. É um prazer te ser aqui novamente. Seja muito bem-vinda. Oi, Kelly, obrigada. Eu que agradeço. Boa noite para você, para todas e todos que estão acompanhando agora, ao vivo e depois também na gravação, né? Porque esse material fica disponível para quem não poder acessar agora aqui com a gente. Segundo encontro desse segundo módulo, eu separei hoje para a gente conversar sobre Lima Barreto, em especial o romance Clara dos Anjos. Eu vou começar falando um pouco da bio do Lima, né? O nome completo do Lima é Afonso Henriques de Lima Barreto. Ele nasceu em 13 de maio de 1881. O pai dele era tipógrafo e a mãe professora. Morre ainda jovem, cometida de tuberculose, quando Lima tinha só 6, 7 anos de idade. Sendo que Lima era o mais velho de quatro irmãos. Então, Lima Barreto não chega a completar o curso superior de engenharia na escola politécnica, que ele inicia, mas abandona em 1902, ano em que o pai dele adoece mentalmente. É nesse mesmo período que o Lima Barreto começa a escrever para jornais e ingressa no funcionalismo público e torna-se a rima de família. O compromisso com o trabalho burocrático não afasta o Lima dos ambientes literários. Ele continua frequentando cafés, livrarias, jornais do Rio de Janeiro e ingressa no jornalismo profissional, em 1905, no jornal Correio da Manhã. Os artigos do Lima se destacam e, apesar de toda a sua dedicação para se tornar um escritor consagrado, ele não consegue viver das letras como ele gostaria. Mesmo depois de se aposentar, com a saúde comprometida pelo alcoolismo, ele escreve com um amigo dizendo o seguinte, abre aspas, a minha aposentadoria dá-me uma migalha, com que mal me daria para viver. Minha pena só me pode dar dinheiro escrevendo banalidades para revistas de segunda ordem. Fecha aspas. E o Lima Barreto esteve internado por duas vezes no Hospício Nacional, em 1914 e 1919, muito com fundo do alcoolismo, mas ele tem essa vasta produção, um autor que foi, inclusive, candidato à Academia Brasileira de Letras por três vezes, em 1917, 1919 e 1921, sendo que em 1921 ele retira a candidatura. E sobre a Academia de Letras, a representação de que Lima Barreto criticava enquanto literatura, o autor menciona numa carta para o Monteiro Lobato, abre aspas, Sem bem que eu não dou para a Academia, e a reputação de minha vida não se coaduna com a sua respeitabilidade, como é que podia pretender a Academia? Pergunta, né? Em ponto de derrogação. De certo, não. Fecha aspas. Sem espaço na Academia, ele ganha destaque em deções posto, mas Lima Barreto morre em 1922, uma semana antes da Semana de Arte Moderna, aos 41 anos. Antes dessas duas internações, com o hospício, com esse fundo do alcoolismo, Lima também morou, o pai dele foi, teve uma história do pai dele também ser caseiro no hospício, então eles moravam um pouco também dentro desse contexto. depois de falar um pouco dessa bio, que a gente vai retomar enquanto estiver falando do romance, queria comentar um pouco sobre a recepção crítica do Lima Barreto, quer dizer, como que os críticos literários, a imprensa, a academia, vem olhando o Lima, vem recebendo o Lima Barreto, né? O que é bem interessante, até para a gente recuperar um pouco as reflexões do nosso último encontro, né? Então, a fortuna crítica do Lima Barreto tem destacado o compromisso da sua literatura em denunciar as injustiças sociais do Brasil do início do século XX. Sejam obras que buscam construir um panorama da literatura brasileira, como é a obra do Bosi, do Cândido, ou trabalhos dedicados exclusivamente ao Lima Barreto, como o da Fantinati, do Osmanins, do Arnone, da Eliane Vasconcelos, o engajamento social de Lima é sublinhado. Essa característica está alinhada com outras que juntas elevam a obra do Lima Barreto à posição de marco estético entre realismo e modernismo, né? Ele fica ali, ele fica nesse entre-lugar de realismo e modernismo. A gente também vai aprofundar essa questão. Com sua obsessão pela vida de figuras, de pessoas, de personagens que habitavam o subúrbio carioca, Lima inovou no que diz respeito à temática, né? Pois além da literatura indianista, a literatura brasileira até então havia se interessado pelo cotidiano da aristocracia, das elites, e não das camadas pobres da sociedade. Por exemplo, a melhor realização dessa literatura brasileira preocupada com o cotidiano da aristocracia é o Machado de Assis, né? Que longe de homenagear ao classe, não é que ele homenageava a aristocracia, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que é um autor que olhava muito, que retratava muito o cotidiano da aristocracia. Ou ironizando, né? Ironizando. Mas nas páginas escritas por Lima, a gente vai encontrar o fracassado, o pobre, o negro excluído pelo fato de ser negro, e isso é importante, né? Essa marcação racial que o Lima faz. O brasileiro frustrado com sua condição social. Esses são os personagens que vão ganhar cunclitude na obra do Lima. Essa temática está espelhada na crítica que o autor faz ao academismo dos parnasianos e simbolistas. Especialmente, ele tem um conflito, né? Ele está sempre atacando Coelho Neto, Afrânio Peixoto, dois autores de grande sucesso de público naquele começo de século. Para o Lima, os escritores de então estavam mais ou apenas preocupados com questões formais e gramaticais do texto, deixando de lado a verdadeira tarefa do prosador, segundo Lima, retratar seu tempo e a sociedade que o circunda. Enquanto o contraponto do Lima é o Coelho Neto, desculpa, enquanto o contraponto de Lima com o Coelho Neto era o Academismo, com o Machado de Assis era excessiva correção. O Antônio Arnone, ele tem um livro intitulado Lima Barreto, O Crítico e a Crise. E nesse livro ele sugere que a literatura de Lima está vinculada com o seu objetivo de combater a estética tradicional, então prevalente na literatura. Nesse nó gramatical, os críticos muitas vezes viram na prosa de Lima um aberto desleixo com o texto. Então, Lúcia Miguel Pereira, próprio Antônio Cândido, vão falar muito desse desleixo do Lima com o texto. Para Lima, os seus supostos erros eram propositais e buscavam trazer para o livro A Fala do Povo Brasileiro. Se equivocou a intenção, o fato é que tal recurso fez com que Lima caísse no gosto dos mordenistas, que viu em sua literatura uma inovação estilística, para além da temática. Lima, então, entra na literatura brasileira com essa escrita inovadora, indicando a necessidade da literatura se aproximar da fala do povo, as interfaces que criou entre o romance, o jornalismo e a crônica e a ácida ironia voltada para questionar os bastiões da tradição cultural. São elementos que vão indicando os caminhos para o modernismo e para o tão festejado romance de 30. Quer dizer, estou aqui pensando em Lima Barreto como vanguarda. Ele vai, na verdade, comecinho do século XX, do Flam de 1902, bem comecinho do século XX, apontar as grandes tendências da literatura brasileira. Esse despojamento com a linguagem, que depois o modernismo vai, a semana de hoje, vai trazer como um indicativo de grande literatura e, de fato, fica sendo assim, lançar destaque para personagens das classes sociais marginalizadas. Lima faz isso e, de fato, é uma tendência que fica para a literatura brasileira. Então, Lima é um homem ligado ao jornalismo e com uma vontade irredutível de retratar o seu tempo. Ele é autor dos clássicos Recordações do Escrivão Isaías Caminha, de 1909, onde ele elabora por meio da sátira, também, O Enchilhamento, de 1890, e A Revolta da Vacina, de 1904, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de 1911, e Clara dos Anjos, que é o nosso livro de hoje, um livro póstumo publicado em 1948, mas eu já vou dar toda a configuração dessa obra. Na verdade, ele começa a escrever Clara dos Anjos, em 1902. Os Brusandanças, também um livro póstumo, de 1923, Obra-prima, O Homem que Sabia, Javanês, de 1911, e O Cemitério dos Vivos, que saiu em 1956, também um livro póstumo, também preconizando a autoficção, que é uma coisa que a gente vai falar. Então, a crítica tem apontado também um, entre aspas, excessivo personalismo na obra do Lima. Quem primeiro comunha isso e chama a atenção disso é o José Veríssimo, numa carta que ele escreve para o Lima Barreto. Ele faz uma crítica, está muito personalista isso aqui. Olha que interessante, eu vou hoje aqui falar com vocês justamente como que essa é uma outra característica da literatura contemporânea. quando eu digo contemporânea, eu estou falando da de hoje, que é a autoficção, os autores que escrevem sobre si, a escrita de si, como Lima, já preconiza isso também, mas era criticado, era visto como um defeito naquele momento. De fato, personagens como Isaías, de Recordações do Escrivão Isaías Caminha, Menezes, em Clara dos Anjos, o biógrafo de Gonzaga de Sá e o próprio Gonzaga de Vida e Morte de MJ Gonzaga de Sá, além de uma galeria de dezenas de personagens afrodescendentes com pretensões de ascender socialmente, realizar obra intelectual e fazer parte da elite social e cultural do país e que acabam fracassadas, doentes e alcoólicas, transitando entre a miséria e a loucura, parecem constantemente espelhar a face de Lima Barreto, negro, filho de uma professora e um tipógrafo, que vivem no Brasil governado por Pedro II. Lima chega a ter acesso à educação de alta qualidade, mas com a morte da mãe e a proclamação da república, que faz seu pai perder o emprego e toda a rede de apadrinhamento do antigo regime, a família Barreto entra em dificuldades financeiras, a situação se agrava com a doença mental do pai do Lima, que é internado, sobra para ele a responsabilidade de sustentar a família e por isso, mas não só por isso, a gente vai tratar bastante desse tema, ele abandona o curso de engenharia, assume o cargo de amanuense na Secretaria da Guerra, a frustração com a situação financeira se agrava, com as dificuldades de publicar sua obra, ele bancou a publicação do Recordações do Isaías em Portugal, os comentários desfavoráveis ou o silêncio da crítica e as constantes negativas recebidas dos importantes grupos literários atormentaram o Lima terrivelmente e colaboraram para transformar uma vida boêmia em alcoolismo, levando algumas internações por questões de saúde mental. As diferenças entre Lima e a inteligência nacional estão especialmente refletidas nas inúmeras personagens e situações de sua prosa que ridiculariza e critica os doutores, a valorização do diploma, que na visão de Lima não passa de um instrumento para adornar medíocres e farsantes. A melhor realização literária deste tema é o homem que sabia os javanetes. Ele junta toda essa crítica ao diploma, ao suposto saber, aos doutores. Outra marca de Lima foi a contradição. Enquanto tais características que eu relatei agora do ponto de vista intelectual e especialmente literário tornavam Lima Barreto moderno e sua literatura pré-modernista ou modernista, Lima dá declarações desfavoráveis ao cinema, ao futebol, aos arranha-céus e ao regime republicano. Suas personagens e narradores ora desprezam os doutores e seus diplomas, ora desejam ser como ele. Enquanto Lima aproveita qualquer espaço editorial, jornalismo ou literatura crônica ou romance para desqualificar o academismo, ele se candidata três vezes a uma cadeira da Academia Brasileira de Letras, tendo as duas primeiras negadas e a terceira abandonou a disputa. Em seus romances, pregava a necessidade da mulher ter vida social para além do casamento. Nas crônicas e artigos para jornal, desfazia o movimento de mulheres e se dizia contrário às mulheres serem funcionárias públicas, por exemplo. Algumas dessas incongruências podem ser esclarecidas pelo seu posicionamento ideológico. Lima Barreto entendia o mundo por meio das questões raciais e de classe. Toda iniciativa que não priorizasse menos favorecido socialmente poderia ser alvo de suas críticas. Seu desacordo com o regime republicano era que, segundo ele, tratava-se da manutenção de poder para manter as oligarquias rurais no comando do país e não a preparação de uma democracia econômica onde todos ganhariam. Para Lima, o movimento de mulheres visava apenas melhorar as condições de vida das mulheres de elite, que não se importavam com o problema das mulheres pobres, negras, moradoras dos subúrbios. Então, veja como que essa questão que alguns críticos, alguns comentaristas, alguns historiadores vão trazer como uma incoerência do Lima Barreto. Quando a gente se aprofunda um pouco, a gente vai ver que ele está sendo bem coerente com as suas questões raciais, com as questões de fato que abarcam o povo marginalizado, o povo pobre. Outras polaridades da vida e da obra de Lima precisam ser revistas tendo texto literário como ponto de partida. Eu acho que a fortuna crítica deve sempre levar em conta, deve ser levada em conta, como eu estou aqui fazendo, mas é preciso ler Lima livre dos lugares comuns. Há muitos lugares comuns sobre sua obra e se a gente conseguir se livrar disso e buscar um modo de ampliar o entendimento sobre a sua literatura. Então, esse movimento, esse convite que eu faço para lermos o Lima Barreto leva, sim, em consideração a fortuna crítica, ou seja, os grandes nomes, os grandes trabalhos que temos sobre a literatura dele, mas a gente também precisa superar essas teses, essas hipóteses, e construímos a nossa própria leitura a partir do texto do Lima. E, como o título do nosso curso diz, como o primeiro módulo todo já foi, já avançamos sobre isso, a minha perspectiva aqui é de Lima Barreto como um autor negro, e é de ler essa literatura como uma literatura negra. Isso muda muito, isso é uma abordagem que transforma essa literatura, que abre outras possibilidades de leituras, e é esse exercício que a gente vai fazer aqui com Clara dos Anjos. Então, ao contrário de Lúcia Miguel Pereira, de Antônio Cândido, de Sérgio Buarque de Holanda, eu não vejo ele ter essa questão do desleixo na obra do Lima, de forma alguma. Acho que o Lima é um autor cuidadosíssimo, o Lima é um autor preocupado na arquitetura das suas obras, dos seus romances, das suas estruturas de linguagem, na construção dos seus personagens. Ele sabe muito bem o que ele quer, onde ele quer chegar, como ele quer chegar, que efeito ele quer trazer, ele quer fazer sentir o seu leitor. Mas é uma literatura diferente do que o Cânone está acostumado, porque é uma literatura que, além de dizer o que quer dizer, fazer toda essa crítica social e ainda assim existir, fazer toda essa ironia contra as elites e ainda assim existir, é uma literatura que precisa investir muito nesse gingado, nesse marronismo, nesse quilombismo que autores como Lima Barreto, assim como Maria Firmina, como a gente já falou aqui, nesse momento de século 18, século 19, inícios do século 20, precisam desenvolver para poder existir enquanto intelectuais e enquanto autores. E nesse desdobramento, nesse gingado, faz de conta que eu estou falando isso, mas na verdade eu estou falando aquilo, nem todo mundo conseguiu ler. e aí vem também os atravessamentos de uma crítica literária embasadas em preceitos racistas. então, eu recomendo muito, vou fazer duas recomendações, quatro recomendações aqui mais específicas. O Lima Barreto e o destino da literatura do Oacley, e o Lima Barreto Diário de Hospício e o Cemitério dos Vivos, que é um livro do Lima, mas que tem uma introdução, tem um prefácio longo, muito, muito bem escrito, com muitas informações importantes do Bosi, do professor Alfredo Bosi, também acho que interessa muito. E o trabalho de dois jovens intelectuais negros que trabalham, que se pesquisam o Lima Barreto com muita seriedade, o Jorge Augusto na Bahia e a Fernanda Silvio Souza aqui em São Paulo, né, defendeu tese recente sobre Lima Barreto aqui na USP. Bom, algumas questões aí para a gente ir aquecendo e já passo, passo, então, para a Clara, né, vamos falar de Clara dos Anjos, um livro muito comentado, né, acho que até certo ponto muito lido, mas que a gente vai tentar aqui fazer uma leitura que seja mais aguda, que aprofunde alguns aspectos e que revele mais sobre a excelência da escrita do Lima Barreto. Pois bem, a Clara, o livro, né, Clara dos Anjos, ele tem uma peculiaridade muito interessante, porque ele foi a primeira, a gente costuma pensar que ele foi a primeira página que o Lima escreveu, porque ele começa a escrever em 1902, esse romance, e a última, porque o romance é publicado pela primeira vez em 1922, que é o ano que o Lima morre. Então, é quase que a Clara, a obra, a Clara dos Anjos, ela acompanha, ela perpassa a escritura de todos os outros livros do Lima. É por isso que eu gosto de ler esse romance também. Eu imagino que vocês devam ter se perguntado por que eu escolhi esse, né, por que não Isaías, né, por exemplo, talvez um livro que tenha uma repercussão maior, mas eu acho que Clara dos Anjos, ela vai trazer um enigma, né, de uma obra que persiste na cabeça de um autor, né, um vai e vem, né, então, eu acho que isso torna a Clara dos Anjos um romance que merece a nossa atenção. Um dos, uma das primeiras justificativas que eu tenho para apresentar para vocês, né. Então, a última página do texto, publicada em 1923, termina com essa informação de que o livro foi escrito nos meses de dezembro de 1921 e janeiro de 1922. Olha que interessante, o leitor que só tem o livro Clara dos Anjos, ele pensa, inclusive, que o Lima escreveu em dois meses, janeiro, dezembro de 1921 e janeiro em dois meses ele escreveu essa obra inteira, só que, na verdade, ele está há 20 anos, escrevendo essa obra. Então, na obra completa do... Obrigada quem está pondo aqui as referências que alguém pediu, depois também eu posso retomar, tá? Estou falando aqui do chat. Então, na obra completa do Lima, a gente vai encontrar três versões com o mesmo título, Clara, Clara dos Anjos. Então, primeiro tem um romance inacabado, escrito em 1904, Clara dos Anjos, depois a gente tem um conto publicado em 1919 com o título Clara dos Anjos, e a terceira, que é o romance publicado postumamente, Clara dos Anjos, que é esse livro que nós lemos agora. Então, foi seu primeiro romance, pois datava do começo de sua carreira como escritor em 1904. Então, na verdade, a gente não trata como o último, mas como o primeiro romance. Assim como a obra de 21, 22, que é esse romance que a gente leu, o romance de 1904 também tratava, também trata, de uma mulata seduzida por um branco no subúrbio carioca. Mas as semelhanças terminam aí, ele fica com esse argumento central da sedução e do abandono. Aí a gente vai ter uma percepção de que a primeira versão, a primeira ideia que o Lima estava fazendo para a Clara dos Anjos era bastante, era mais ambiciosa do que ele tem agora, né? Pelo que a gente tem, é um roteiro do que ele queria fazer e acho que três ou quatro capítulos, né? Mas dá para saber que, por exemplo, nessa primeira versão, ele vai tratar ou queria tratar dos 35 primeiros anos da vida da Clara. Depois da sedução, ela é explorada por vários homens nos primeiros anos do século XX, né? quando ele volta, quando o Lima volta ao tema em 19, para escrever o conto, aí o núcleo já passa a ser o processo da sedução de uma adolescente afrodescendente, né? E a narrativa termina com o reconhecimento por parte da Clara de sua desonra. Então, no conto de 19, a gente já vai ter mais o núcleo do romance de 22, que é o que a gente que é o que a gente lê, né? Então, nesse romance de 1904, a gente tem menos, parecia, né? Porque está inacabado, enfim, com o projeto, né? Ele queria contar uma história dos escravizados no Brasil. Dos ex-escravizados e dos seus descendentes. Veja, é um projeto literário absurdamente inovador, né? Que talvez ainda não tenha sido realizado por ninguém aqui no Brasil. já agora 125 anos depois da primeira ideia do Lima, uma obra enorme, necessária, e que ele já ali em 1901, 1902, já angustiado com a necessidade de retratar literariamente a situação dos afrodescendentes no Brasil. E olha que perspicácia, que cabeça vanguardista que tinha o Lima. Uma mulher como protagonista. Ele escolhe para tratar da situação econômica, social, subjetiva, de relações afetivas dos afrodescendentes, ou seja, do povo brasileiro, e me parece que para ele há quase que um sinônimo nesses grupos afrodescendentes e povo brasileiro, ele vê o povo brasileiro como formado majoritariamente por afros brasileiros, ele escolhe uma personagem feminina para tratar disso. isso diz muito, diz muito do que ele está querendo falar de fragilidade, de necessidade de luta, do que ele está querendo falar de coletividade e do que ele está querendo falar de processos contínuos, ciclos de injustiças que não se quebram, que são perpetuados com o passar dos anos. Daí a intenção de falar de várias gerações, de várias décadas dentro de um romance. Bom, vou aqui fazer uns, quero questionar vocês sobre algumas expectativas, de vocês sobre a obra para a gente já entrar nas análises, né? Falei um pouco aqui da Clara, falei, vamos pensar um pouco esses personagens, mas já entrei aqui, né, do que que é o livro, acho que já já falei sobre o que que é, mas eu queria ouvir um pouco de vocês, quem se sentia à vontade, o que que vocês sentiram na leitura. Veja que não estou perguntando o que vocês acharam, o que vocês entenderam, nem sobre o que é o livro, não é uma pergunta de ordem acadêmica, é uma pergunta de ordem humana, o que vocês sentiram quando leram Clara dos Anjos? Boa noite, boa noite, Andréia. Eu senti muita raiva, porque aquela personagem, o Cassi, o que ele fazia, ele fazia e desfazia, e pintava e bordava, e a mãe dele apoiando, me deu tanto, sabe, tanta raiva dele, foi a, eu acho, o sentimento que predominou durante a leitura. Legal, Andréia, entendo. Tem gente aqui, Anderson também, escreveu Raiva e Angústia, Cláudia, Revolta e Raiva, Posso falar, Beth? Claro, por favor. Tudo bem? Saudade de você, viu? Eu senti raiva, eu já havia lido esse livro na época do meu ensino médio, e agora eu tive que reler, algumas coisas assim eu já havia esquecido, agora, o que ficou para mim desde aquela época é essa vilania do Cassi, que ele é um desprezível. Agora, assim, eu percebo essa coisa da, essa vida corrupta, que ele vive, a mãe acobertando todas as falhas dele, o pai contrário a isso, claro, mas também não podendo fazer muita coisa, e assim, as pessoas muito vítimas dele, e essa Clara, tadinha, foi enganada, e percebe, enfim, que ele é um cafajeste, mas depois de já estar grávida dele, enfim. Outra coisa que me deu muita raiva também, que eu pensei que ele não fosse capaz, eu tinha até me esquecido, dele matar o padrinho da Clara, dele ter assassinado o padrinho da Clara, eu fiquei, fiquei como os colegas aí, com muita, muita raiva dele, aí é isso. Tá certo, Laura. Eu tive a mesma sensação também, de raiva do Cass Jones, por ele também ter tramado lá contra o padrinho da Clara, mas ao mesmo tempo eu não conseguia ficar pensando só na época, a minha sensação era como se tivesse rede social, para que, né, pudessem verificar que os fatos eram verdadeiros, eu falava, como assim, ninguém está acreditando em nada do que está sendo apresentado, né, tem notícias, tem data, tem imagem, e foi esse sentimento também de, mais uma vez, um branco se safando. Isso mesmo, Paulo. Tem aí um contemporâneo muito forte, né, o texto, a Rosimeira que está comentando, ainda perpetua, né, então é, o texto tem uma, tem uma carga de atualidade, né. pode falar do Jorge, né? Isso. Então, Bete, eu senti, assim, na construção ele vai, muita injustiça, né, inclusive na construção da própria Clara durante o livro, porque ela quase não é citada, assim, né, ele vai construindo os personagens, construindo, construindo, e ela aparece, não sei, como uma anti-heroína, mas eu senti muita injustiça para todos os lados. E aquela parte que ele descreve os subúrbios, eu também senti muito, muita revolta por ser uma situação, né, que a maioria da população brasileira continua passando e perpetua até os dias atuais, a questão da falta de saúde, de saneamento, das doenças, que a gente pode até fazer um paralelo com a COVID, né, que a maioria dos atingidos pela COVID foi a população negra e tudo mais. Então, a gente viu que passado todo esse tempo ainda continua muito essa questão da injustiça social, né. isso mesmo, Jelá, de bem lembrado, questão da saúde, da saúde pública, questão de gênero, André está lembrando aqui, Renato, eu acho que o que eu acho que eu acho que o que marcou também é pensar essa atualidade da obra, né, porque essa ideia de que diferentes classes sociais são dois pesos e duas medidas, então a forma como eu ajo com relação à postura do Cássio quando ele está errado e a falta de defesa para proteger essas mulheres, né? Então, ali aquela, me lembrou aí até uma situação recente de uma mãe protegendo um filho diante de uma situação que era nitidamente passível de condenação e a mãe intervindo para proteger o filho, fazendo a ação para que esse filho tivesse ali todo o respaldo da justiça, né? Então, me fez muito essa ponte de relacionar o quanto hoje essas situações se perpetuam. Muito bem, isso mesmo, Kelly. E o livro começa com modinha, né? O livro começa falando desse gênero musical que era muito popular. Machado também gostava muito de trazer a questão da modinha para alguns contos, né? E vocês conhecem modinha? Vocês sabem como é esse... Eu estou perguntando porque muitas pessoas pensam e confundem modinha com o chorinho. O chorinho, ele é mais alegre, assim, né? Ele é mais... E a modinha, ele é mais parecida com o fado. É uma música muito triste. Eu vou colocar aqui um pouquinho para a gente ouvir. Não sei se vai dar certo, Kelly. Você me... Eu vou tentar compartilhar aqui uma tela para compartilhar também o som, né? Acho que fica mais... Estou pegando aqui um site. Guia de... Aqui tem uma... Aqui tem uma... Você se esquiva de mim Querendo eu lhe tanto bem Repare bem no que faz Que isso não ocorre a ninguém Repare bem no que faz Que isso não ocorre a ninguém A pareça não se esconda Não fuja de quem me adora E se quiser ser, senhora Não despreze quem me quer bem Se você, seu amor, tem Não traga a gente enganada Porque não lhe custa nada Ou dizer se sim, se não Põe graça e já na razão Não se afaste e não se arrede Meu bem, sirva que lhe pede Tenha mais bom coração Tenha mais bom coração Eu tô pensando que lhe custa toch Um pouco essa musicalidade que eu acho que ele o livro tem trilha sonora uma das genialidades do Lima, é um livro que tem trilha sonora é um livro que tem cheiro é um livro que você põe o pé no chão você sente a terra você sente você consegue sentir a aspereza dos móveis da parede com ou sem reboco você consegue ele vai no detalhe do suor de um personagem de uma brilhantina um cebinho no cabelo para o cabelo ficar certo então é um texto enxuto como um texto moderno que é mas que entrega muito para o leitor para o leitor atento o leitor que saiba saborear cada palavra se demorar em cada parágrafo ele entrega muito então é um livro que tem trilha sonora os personagens eles estão sempre ou conversando sobre modinha ou compondo modinhas as letras as letras que eles chamam de poemas ou ouvindo tocando dançando modinhas inclusive o Cassie ele é um cantor de modinha e há essa característica dele ficar revirando os olhos quando está cantando você veja isso dá um pouco essa ideia dessa música que busca uma sedução também ela tem um embalo sentimental então quis trazer um pouquinho desse som para vocês outra coisa da modinha que é muito importante o Machado também usava a modinha muito nos seus textos com essa ideia a modinha é um estilo musical brasileiro que fica entre a música popular e a música clássica então muitos artistas brasileiros do início do século encontraram lugar de expressão na modinha mas foram muito infelizes por isso porque na verdade gostariam de fazer música clássica e se sentiam menosprezados diminuídos desvalorizados pelo fato de fazer modinha modinha era como que uma música popular bem bem chula bem desqualificada a música que as pessoas mais pobres gostavam mas na verdade todo mundo gostava mas as pessoas mais ricas fingiam que não porque não era de bom tom dizer que você era fã de modinha as pessoas mais de classes mais abastadas elas fingiam que gostavam de música clássica mas na verdade todo mundo caiu na modinha isso isso mesmo não é um livro é um conto do Machado que o Wisnik tem um o ensaio lindíssimo o conto tem acho que oito páginas e o Wisnik escreveu um ensaio de 59 páginas maravilhoso Pessanha né do Pestana do Pestana que é o músico lá desse conto do Machado enfim por que que isso é importante aqui né nessa ah não só pra completar a história da modinha é como o funk foi algum tempo atrás né em que todo mundo dizia que funk era coisa só da favela era coisa dos pobres e depois com o tempo foi se revelando o quanto o Brasil inteiro dança funk né assim qualquer festa casamento comemoração da da suposta alta sociedade todo mundo dança funk né então a modinha era um pouco esse lugar e agora por que que é por que que é Janinha antes do samba isso mesmo agora por que que é genial né o que que o o Lima faz aqui então ele ele bota logo de cara logo na entrada do romance a a modinha né como um um tema depois a modinha vai se desdobrando numa trilha sonora mesmo da da história depois a a modinha ela vira um um lugar muito crítico do do problema que a Clara vai enfrentar né porque a modinha vira o cenário da sedução vira o momento crucial ali da da sedução e a modinha também tem o caráter literário de intertextualidade né porque o Lima vai trazer a modinha pra falar pra falar de si enquanto intelectual né pra colocar também ser um espaço ali de refletir sobre a situação do intelectual afrodescendente brasileiro tá então os personagens que 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 estão envolvidos ali em torno da modinha com exceção do Cassie Jones que é um vigarista mas que nem artista é né na verdade ele tá ele usa o violão e a modinha pra como veículo de sedução das mulheres né ele não né tanto que o o o o Menezes né o Menezes tem horror a esse uso que ele faz né mas o da modinha porque ele ele também a mesma relação que o Cassie Jones tem com as mulheres ele tem com a modinha essa mesma relação viu de se aproveitar como objeto e depois abandonar ele não tem uma relação de amor de paixão de celebração de comunhão de dedicação com a modinha ele tem uma relação instrumental de seduzir aproveitar e abandonar né então veja que a modinha também é também é mulher aí né também se desdobra numa personagem feminina e a modinha também como eu tava dizendo é esse espaço em que o Lima discorre sobre a situação do intelectual afro-brasileiro no início do século 20 final do 19 início do 20 pessoas de talento pessoas é comprometidas que abandonam que abandonam até suas suas carreiras que dariam mais dinheiro pra se dedicar à arte por acreditar no ofício de artista e que por isso padecem socialmente e não recebem não recebem valorização pelo seu trabalho artístico é o Lima Barreto né é o Lima Barreto então quis dar esse destaque aqui pra essa música porque ela ela tem um atravessamento importante na obra né pois bem Clara a Clara dos Anjos é um livro lido como um perfeito retrato social e o que se diz é que o Lima iguala que o Lima vai focar pobreza porque o Lima acha que é na pobreza que o povo brasileiro se encontra né aqui foi usado muita palavra injustiça né essa injustiça social se dá em nível da pobreza mas eu acho que o Lima Barreto fala sobre raça eu não acho que ele coloca todas as pessoas pobres e desfavorecidas na mesma chave pessoas pobres eu acho que ele vai lá né e faz um recorte faz coloca matizes de pessoas negras de pessoas pardas de pessoas afrodescendentes nessa sociedade é e agora a gente vai aprofundar um pouco isso então são dez capítulos ele começa com as modinhas e começa então apresentando um cenário cultural de época e vai trazendo os personagens cada capítulo começa com um com um personagem em destaque ele inova com a leveza da forma nesses retratos sociais que são duros você lê e há ali uma linguagem popular tem uma verdade crua e a que é dita com um certo tom irônico que muitas vezes nos leva para um riso ou tenta dar esse efeito de graça essa linguagem da conversa parece que o narrador está conversando com a gente que hoje para o leitor do século XXI é muito é muito prazeroso mas já comum imaginem o o agrado que foi para o leitor do primeiro lado da primeira do 1921 1922 porque ele foi publicado primeiro em jornais né os capítulos foram saindo em jornais então vou imaginar esse leitor nem vou imaginar esse leitor de 1948 mas esse do de 21 22 que foi lendo em jornal de janeiro a dezembro cada vez que ele comprava o jornal e via um capítulo desse imagina o susto né tanta leveza tanta intimidade né parece que ele está ele usa muito uma ele mistura né ele mistura crônica mistura literatura jornalismo pra fazer a literatura dele então ao mesmo tempo que ele vai ter uma exatidão jornalística trabalhando com apresentação de fatos datas nomes completos endereço rg cpf de cada personagem ele vai trazer também aí um um tititi de fofoca né parece que você está lendo uma crônica às vezes até uma coluna social como foi a festa ele vai contar pra gente como foi a festa né e aí quando quando o leitor pensa que está lendo só como foi a festa não lá vem a crítica social novamente aí ele transforma aquele cenário festivo em uma oportunidade de apresentar crítica social então é uma destreza nessa pena nessa nesse modo de escrever que vai experimentando gêneros sempre amarrando o leitor levando o leitor pra onde ele quer que o leitor vá que é pra esse lugar que nós falamos aqui essa sensação de raiva de injustiça né alguma coisa precisa ser feita alguma coisa precisa ser feita veja que o livro mobiliza ele mobiliza o leitor né vamos falar mais sobre isso mas é um exemplo aqui pra gente já ter um gostinho aqui do texto separei vários trechos pra gente ler eu tô com essa versão aqui desse livrinho da Garnier bem antiguinha essa edição é uma edição de 1990 ah meu Deus falar que coisa de 1990 antiga me dá até uma dor né imagine eu como já tô antiga é página 16 aqui pra mim capítulo 1 tá não sei se vai dar pra vocês acharem aí tão fácil pra mim é 16 do capítulo 1 é é um trechinho assim que eu separei onde parece que a gente vai cair até num riso né ele descreve a sociedade num tom de uma ironia os frequentadores dessa ou daquela natureza lá iam sem nenhuma repugnância ele tá falando da igreja evangélica que tem lá perto que até isso ele pega né gente ele traz pra gente a configuração religiosa do momento não é algo que vai ter importância no romance mas ele é tão exímio no retrato da sociedade que ele traz isso também então ele tá contando os frequentadores dessa ou daquela natureza lá iam sem nenhuma repugnância pois é próprio do nosso pequeno povo fazer uma extravagante amálgama de religiões e crenças de toda sorte e socorrer-se desta ou daquela conforme os transes e momentâneas agruras de sua existência se se trata de afastar atrasos de vida apela para a feitiçaria se se trata de curar uma moléstia tenaz e remitente procura o espírita mas não falem a nossa gente humilde em deixar de batizar o filho pelo sacerdote católico porque não há entre ela quem não se zanque tá doido meu filho ficar pagão Deus me defenda então ele vai trazer já algo que fica clássico na literatura brasileira essa história de acender uma vela para cada santo o Guimarães Rosa em Grande Sertão Veredas vai explorar belissimamente com vários ditados com vários xistes essa nossa característica de não ter religião a gente tem uma fé muito forte mas uma religião que vai buscando refúgios nos santos mais poderosos nas feitiçarias mais poderosas isso aqui já está já está no Lima e ele é um momento a gente está iniciando o romance que ele ainda está nos fazendo rir tantos detalhes que ele vai apresentando que essa literatura do Lima que a gente encontra aqui em Clara dos Anjos parece que ele está pintando quadros e não parece que a gente está diante de um quadro e não de uma prosa parece que a gente está lendo traços e pinceladas e não palavras a sensação é que a gente vê um quadro vê uma fotografia vê um retrato do personagem de tão detalhista que ele é no capítulo 2 ele vai o narrador vai se colocar a tarefa de responder e ele literalmente começa com essa pergunta quem seria esse Cassi? quem era Cassi? no capítulo 2 vai tentar responder isso e nessa página desse primeiro capítulo no segundo capítulo segundo parágrafo vem um retrato do Cassi não que seja o único momento que ele descreva o Cassi mas é a primeira a primeira descrição e ele diz assim era Cassi um rapaz de pouco menos de 30 anos branco sardento insignificante de rosto e de corpo e conquanto fosse conhecido como consumado modinhoso além de o ser também por outras façanhas verdadeiramente ignóveis não tinha as melenas do virtuose do violão nem outro qualquer traço do capadócio vestia-se seriamente segundo as modas da rua do ouvidor mas pelo apuro forçado e o degager sob o humanos as suas roupas chamavam a atenção dos outros que teimavam em descobrir aquele aperfeiçoadíssimo brandão das margens da central que lhe trapalhava as roupas a única pilantragem adequada ao seu mister que apresentava consistia em trazer o cabelo ensopado de óleo e repartido no alto da cabeça dividido muito exatamente ao meio a famosa pastinha não usava topete nem bigode o calçado era conforme a moda mas com os aperfeiçoamentos exigidos por um elegante dos subúrbios que encanta e seduz as damas com seu irresistível violão é magistral né como ele vai aqui é entrando em detalhes dessa dessa pessoa né que flama pelos subúrbios com seu violão com seu cabelinho cheio de sebo né se sentindo muito galã e muito poderoso e acima da lei acima das outras pessoas né então estamos já aqui falando de personagens então vamos lá vamos falar desses personagens de como é que o Lima Barreto constrói os seus personagens primeira característica que eu gostaria de ressaltar é que os personagens do livro eles não tem maniqueísmos né o narrador procura um texto que traga a verdade do que se sabe como se ele não buscasse julgar o narrador ele traz o retrato né então aqui não usava topete nem bigode o calçado era conforme a moda mas com os aperfeiçoamentos exigidos por um elegante dos subúrbios que encanta e seduz as damas com seu irresistível violão a gente a gente já tem uma opinião formada pelo Cassi então a gente lê tudo isso como se fosse uma grande crítica mas veja vamos imaginar que fosse um texto elogiando o Cassi você poderia usar essas mesmas palavras vou ler de novo vamos esquecer tudo que a gente sabe do Cassi vamos pensar que o narrador está tentando elogiar não usava topete nem bigode o calçado era conforme a moda mas com os aperfeiçoamentos exigidos por um elegante do subúrbio que encanta e seduz as damas com seu irresistível violão poderia ser um elogio então as escolhas o modo como ele apresenta é como se o narrador buscasse um certo uma imparcialidade jornalística e ele apresenta fatos o leitor chega na conclusão como é que o leitor chega na conclusão porque são fatos acumulados na acumulação na articulação das redes de informação é que o leitor chega à conclusão que é um ignóbio mas se você for separar ponto por ponto frase por frase período por período ela pode ser deslocada para um outro contexto então essa relação do Lima com o jornalismo a gente também pode ver nesse jogo e fica belíssimo porque ele alcança como alguém escreveu aqui desculpa não deu tempo de ver o nome essa ambiguidade que é própria da literatura sim literatura é sobre ambiguidade agora tem autores que conseguem chegar nisso de forma mais brilhantes e outros de formas menos brilhantes e outros de forma nenhuma mas o Lima Barreto chega e trabalha com essa ambiguidade de uma forma única então eu estava dizendo os personagens são sem maniqueísmos não tem herói não tem bonzinho mesmo os personagens que são os personagens humilhados os personagens que passam necessidade que estão constantemente em insegurança alimentar não tem comida não tem roupa não tem mesmo esses personagens ele vai daqui vai dali e conta um fato não que ele faça um julgamento ele conta um fato que o leitor pode deduzir que aquele personagem também não é nenhum santo não é porque está ali passando fome que seja um santo né como o personagem que acaba enredado e sendo cúmplice do Cassi né na entrega das das cartas então tem essa verdade nu e crua sobre o humano que que erra que se equivoca né isso o pseudo dentista ele vai trazer o dentista sem diploma né veja aquilo que eu estava falando no começo o Lima assim como o Dostoiévski isso também é uma característica do Dostoiévski eles não gostam de médico se vocês pegarem se vocês pegarem os livros do Dostoiévski pode olhar ele sem eu fiz uma disciplina na Complutense de Madri veja só onde a literatura nos leva no curso de medicina tinha um professor lá esqueceu o nome dele ele ofereceu uma disciplina Dostoiévski e a medicina e eu me inscrevi e foi maravilhoso porque de fato ele pegou todos os romances e lá ele foi destacando a relação como que o Dostoiévski retrata o os médicos e o Lima vai no mesmo sentido tá sempre ridicularizando né então quando ele faz esse dentista sem diploma ele tá querendo dizer você tá vendo o cara que não tem diploma faz a mesma coisa do cara que tem diploma então quer dizer é sobre o que né é sobre só elitizar uma coisa que qualquer um pode fazer e não confiam em nas opiniões médicas né enfim desculpa foi um parênteses aqui por causa alguém escreveu o pseudo dentista e teve um gatilho aqui na minha memória com o Dostoiévski então essas a Clara mesmo né como é que a gente pode ler a Clara às vezes como pode né acreditar o leitor fica um pouco assim como pode acreditar né tá todo mundo avisando tá tudo documentado como pode avisar mas ao mesmo tempo a Clara poxa a gente tem dó da Clara também a gente quer pôr a Clara no colo a gente quer se vingar né então ele como ele não coloca o personagem num lugar só ele enriquece a nossa leitura porque faz com que a gente sinta que a gente se relacione que a gente orbite por esses personagens de várias formas né com vários aspectos com vários pontos de vista e não apenas um essa é a riqueza que um texto sem personagens maniqueístas pode trazer né ao mesmo tempo ele é crítico ele quer revelar uma sociedade então ele assume sim um ponto de vista não é um narrador imparcial não é um narrador que não está defendendo um ponto de vista ele está sim né e quem é o personagem principal? Quem vocês sabe se fosse para uma perguntinha de professor de língua portuguesa nós amamos quem é o personagem principal da obra? Cássio o Anderson falou Cássio Cássio a Anny também ninguém mais se arrisca? o pessoal está com medo quer a mãe do Cássio gostei dessa a mãe do Cássio é bom Cássio pelo título a Clara mas o safado roubou a cena boa até isso aí rouba a Rosemary a sociedade da época não consigo eleger a trama existe em função de todas tudo bem estamos chegando isso aí olha o título né Clara dos Anjos de fato remete a gente para a Clara ser a a protagonista né interessantíssimo isso acho que foi o Jorge que falou né no início o modo como Lima alinhava o a invisibilidade a a como é mesmo essa palavra que é ali que é quando a pessoa não consegue fazer as coisas essa limitação ai me deu inércia incapacidade inércia incapacidade não era isso mas é nesse é nesse campo semântico mesmo mas enfim como que a situação limitante da limitadora da Clara vai é tão 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 expressa no romance que ele resolve expressá-la quase que retirando ela da trama né ela está presente no título ela está presente incapacidade pode ser pode ser incapacidade não era muito isso que eu estava pensando mas agora a gente já ficou nesse ponto falta de agência é também pode ser e e que ele ele além além de retratar isso em 150 200 páginas né a depender da edição contando toda a história como que aconteceu ele também dá essa experiência pro leitor quando ele torna a Clara ausente estão todos todos decidindo por ela o Cássio e os seus comparsas agindo contra ela seduzindo manipulando a família a protegendo mas praticamente a mantendo ali um cárcere privado né ela não pode sair pra rua ela não pode nem ir na venda sozinha né ao que tudo indica na venda na rua na casa dela não pode ir sozinha ela tem pouco acesso ao cinema enfim cárcere privado né hoje em dia e ao mesmo tempo ela é o centro porque todo romance gira em torno de Clara ou pra atacá-la ou pra protegê-la depois eu quero voltar nessa questão da proteção mas ou pra atacá-la ou pra protegê-la esse é o movimento então ela poderia ser sim a protagonista mas como ela tem tão poucas cenas enfim uma tese a ser defendida né outro nome que apareceu aqui foi o Cassi é de fato né ele se ele não é o protagonista ele é o antagonista porque tudo isso que eu falei da da Clara é só a gente trocar o sinal e serve pro Cassi ele também tem a proteção da família né com a mãe dele do mesmo jeito que na cara tem uma um paralelo na casa da da Clara e na casa do Cassi né sem contar que os dois também tem o nome começa com C né e a na casa da Clara ela tem o pai e a mãe ela é filha única ela tem o pai e a mãe é os dois muito protetores mas tem ali a gente sente uma tensão tem uma diferença entre o pai e a mãe né a mãe tem uma inércia ali não sai de casa pra nada e e a o pai parece querer vocês podem discordar de mim claro né em tudo em tudo mas é que agora eu tô realmente apresentando uma leitura que talvez seja passível de questionamento mas eu sinto o pai da Clara querendo deixá-la um pouco mais à vontade né tanto que quem alerta a ele sobre as intenções do Cassio é a mãe ela foi a primeira a ter uma intuição de que aquilo não tava certo e depois o padrinho que insiste muito mas o pai parece que tá ali um pouco e na casa do do Cassio ele tem duas irmãs mas o pai e a mãe também se repete essa essa questão da proteção da família a mãe protege muito ele né totalmente tem uma proteção do tio também do mesmo modo como a Clara vai ter uma proteção do padrinho o Cassio vai ter uma proteção do tio então a família o núcleo familiar e a família estendida tem uma importância nessa dinâmica nessa sociedade que o que o Lima Barreto tá tá desenhando aqui pra gente né agora apareceu aqui também uma outra hipótese que é a personagem principal ser a sociedade brasileira né essa é uma personagem né tudo todo movimento é pra retratar e traduzir a personagem desculpa todo movimento é pra retratar e traduzir a sociedade né então nesse sentido a gente poderia também pensar a sociedade como a personagem principal do romance mas então qual seria a resposta Clara Cassi ou a sociedade qual que é a resposta é a resposta é que a Lima Barreto né não tem como eu disse se as coisas não estão assim definidas há sempre essa ambiguidade né essa necessidade da gente ponderar outras hipóteses é uma literatura complexa uma literatura muito refinada então essas três hipóteses aí elas podem ser defendidas né bom a gente já tá aqui falando de narrador né o tempo todo falando de narrador mas vamos falar de uma forma mais organizada sobre o narrador é um narrador em terceira pessoa que ele sabe tudo né ele sabe tudo de tudo e ele senta e conta com muitos detalhes e fica esse misto de jornal de notícia de jornal de coluna social de fofoca de conversa boa entre vizinhos né sobre a vida dos outros quem não gosta hein mas sempre tem um intuito é tudo que o narrador conta aqui tudo que as conversas entre as pessoas né o tititi ali a a troca de de informações e de impressões sobre a sociedade e sobre os outros sempre tem um intuito perceberam isso? ensinar ele sempre tem assim a intenção de avisar de chamar atenção de algo de dar um alerta eu acho engraçado que alguém aqui acho que foi a Laura falou de redes sociais né que não tinha redes sociais mas tinha né só não era eletrônica mas o que está acontecendo aqui né a gente pode imaginar Clara dos Anjos vamos ler Clara dos Anjos assim subindo o dedinho na tela parece que está vendo o Instagram a vida do de um a vida do outro a fotinho do baile na modinha a fotinho do outro segurando o violão o dentista indo atender a pessoa não é? ele vai ele vai trazendo esse cotidiano mas não é puro e simplesmente trazer o cotidiano a vida das pessoas o que elas falam o que elas não falam ele está buscando um ensinamento ele está trazendo um ensinamento para quem lê vamos reservar isso que é importante para mim para a interpretação que eu faço para quem está me acompanhando lá desde o outro modo no módulo 1 né é aqui que eu vejo o Exu sabe o Exu Orfeu Exu o senhor da comunicação das estradas das demandas né aquele que sai de tudo e que vai contando e que vai fazendo a informação circular veja como ele o narrador entra e sai da história principal para costurar uma rede de informações e textos então sim tem uma história principal que é essa da sedução e do abandono do Cássio da Clara pelo Cássio mas tem todas todas as outras historietas né porque como ele para para contar da vida de cada um aí ele vai contar outro caos né então veja que aquela estratégia lá do grande sertão os vereiras o Rio Baldo contando vários causos para contar um principal né isso acontece em outros livros também e aqui está acontecendo na Clara dos Anjos né o narrador conta vários causos de personagens mais laterais para sustentar essa história principal é vamos dar uma olhada pra mim aqui é página 21 finalzinho do capítulo 1 em que o trio de amigos né vocês viram lá no começo que eles se encontram no domingo para jogar um baralho para conversar para tomar uma cachaça né e aí é nesse isso lá no capítulo 1 e é nesse contexto que aparece o nome do Cássio né para possivelmente convidado para tocar na festa de aniversário da Clara e aí os três amigos estão conversando né o Mahamaki o Menezes e o Joaquim dos Anjos que é o pai da Clara eles estão conversando e aí lá na página 21 está o diálogo assim queria pedir a vocês autorização para cá trazer no dia dos anos aqui da menina um mestre de violão e da modinha Clara não se conteve perguntou apressada quem é Lafões respondeu é o Cássio a menina o guarda das obras públicas não pôde acabar a frase Mahamaki interrompeu o furioso você dá-se com semelhante pústula é um sujeito que não pode entrar na casa de família na minha pelo menos por que indagou o dono da casa eu direi daqui a pouco eu direi porque fez Mahamaki transportado acabaram de tomar o café Clara afastou-se com a bandeja e as xícaras cheia de uma forte tenaz e mal sã curiosidade quem seria esse Cássio travessão é a Clara falando quem seria esse Cássio o capítulo 2 começa com essa mesma frase só que sem travessão virou a frase do narrador quem era Cássio quem seria esse Cássio e a partir daí deixamos lá os três amigos debaixo da mangueira lá da árvore não lembro se era uma mangueira debaixo da árvore no quintal e o narrador vai passar vinte páginas nada mais nada menos do que vinte páginas contando vários causos sobre tem até poema citado vários causos contando porque pra contar quem era Cássio vai apresentar vários personagens vinte e poucas páginas depois aqui pra mim na página 44 já no capítulo 3 isso mesmo hiperlinks gostei já no capítulo 3 ele volta é além de compadre Mahaman que era profundamente amigo do carteiro que auxiliava nos seus transes de toda ordem um pouco originados pelos hábitos poêmios que de todo não perderam um pouco pela nananana e aí vem durante o jantar ainda se falou muito a respeito como se toda ele volta pra cena dos três amigos agora já na mesa de jantar que era o que tava combinado no início do capítulo a gente sabe disso que eles tem o costume de jogar se encontrar no domingo pra jogar e depois eles jantam todos juntos com a comida que a Clara e a mãe da Clara preparam e aí ele volta pra cena pro jantar então a gente tudo que ele contou tudo que o narrador nos contou dá a entender que foi o que eles conversaram mas não foi isso que ficou contado aqui ele realmente abriu um parêntese gigante de 20 páginas encheu de informação de causas e aí a gente reencontra a família né os amigos conversando sobre o Cássio durante o jantar ainda se falou muito a respeito mas com as reservas que a assistência de uma moça pedia fossem tomadas vamos experimentar meu carro meu caro Mahamaki e sabe como que se mete eu cá por mim nada tenho a dizer dele sempre me tratou muito bem e sou lhe grato é que você Lafões não leu os jornais quais jornais que nada tudo que lá vem neles é mentira Clara ouvi esse diálogo com muita atenção e forte curiosidade num dado momento não se conteve e perguntou que é que é esse Cássio faz padrinho enfim e continua isso aqui foi só para mostrar para vocês como ele entra e sai da narrativa principal ele o narrador é interessante a gente perceber também como esse narrador em terceira pessoa dá voz aos personagens seja por meio de travessão que é a forma clássica de dar voz para um personagem mas seja por meio do fluxo de consciência que é outra coisa moderníssima que o Lima está fazendo aqui por exemplo na página 61 aqui para mim que é o capítulo 5 o modo como ele entra na consciência da Clara é que Cássio olhou um instante com o seu olhar mal o velho mulato mas a nada se atreveu estiveram calados é um encontro do Cássio com o padrinho um dos encontros em que ele se estranha Clara veio saber da cena pela narração que seu pai fez a sua mãe e ficou aborrecida cheia de desgosto com eles e com a situação em que estava imposta por eles para o seu sofrimento avaliou em algum recado de revolta o procedimento dos pais né o narrador está dizendo que a Clara avaliou o que os pais tinham feito ou estavam falando ou estavam pensando o que queriam fazer dela deixar ela ficar para a tia ou fazê-la freira e ela precisava casar-se era evidente sua mãe e seu pai tinham pela força das coisas que morreram antes dela então ela ficaria pelo mundo desamparada cochichavam que Cássia era isto e era aquilo dona Margarida e o padrinho eram os que mais mal falavam dele que era um devasso um malvado um desencaminhador de donzelas e senhoras casadas como ele podia ser tanta coisa ruim se frequentava casas de doutores de coronéis de políticos naturalmente havia nisso muita inveja dos méritos do rapaz em que ela não via senão delicadeza e modéstia e também os suspiros e os dengues de violeiro consumado uma dúvida ali veio ele era branco e ela mulata mas que tinha isso havia tantos casos lembra-se de alguns e ela estava tão convencida de haver uma paixão sincera no Valdevinos que ao fazer esse inquérito já recolhida ofegava suspirava chorava e os seus seios duros quase estouravam de virgindade e ansiedade de amar então é um trecho exemplo de um trecho em que o narrador entra e sai da consciência de Clara e dá uma voz para ela coloca em palavras os pensamentos que ela está elaborando pensamentos que defendem o Cassie e que justificam o fato dela estar atraída por ele bom eu vi que tem muitos nossa a Kelly está colocando os trechos aqui agora eu estou passada vai porque eu sou visual então vai eu acumilar melhor eu preciso ver as palavras agora você está convocada para todas as aulas está vendo a pessoa não pode se mostrar eficiente que só tem três trabalhos Kelly essa é a verdade da vida que bacana muito obrigada isso ajuda muito bom outros modernismos aqui do Lima outras ações textuais de vanguarda que o Lima traz para a gente nesse romance quero destacar não vou falar de todas porque também a gente não está aqui apresentando uma análise completa se é que se existe uma análise completa de alguma coisa mas enfim quero destacar algumas o livro dentro do livro coisa moderníssima presente na literatura contemporânea eu mesmo adoro existe um livro dentro do livro é aquele volume sobre a vida do Cassi que circulava entre as pessoas muito bonito muito fino isso já está lá no Quixote de Cervantes o Cervantes é um alienígena ele fez uma literatura que antecipou 500 anos de literatura mas fora 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 Cervantes né não era não se praticou isso durante os séculos 16, 17, 18, 19 com frequência e aqui sim aqui tem o Lima traz essa ideia do livro dentro do livro que faz a gente pensar porque o enigma fica em aberto quem escreveu esse livro esse volume esse dossiê se vocês quiserem chamar quem escreveu esse dossiê sobre o Cassi quem seria será que um desses poetas será que o padrinho que escreveu essa obra e fez circular né porque veja o Lima vai se esmerar aqui em trazer esse sujeito que me encanta que é o artista não profissional o artista amador o escritor amador muitos personagens aqui são escritores amadores o que eu quero chamar de escritor amador a pessoa que ganha seu sustento com um ofício qualquer que seja mas que também exerce uma atividade de escrita criativa e que que mantém esse desejo essa aspiração de se transformar em escritor escritor poeta poeta vários personagens aqui estão nessa chave e nós temos uma obra que esse dossiê né esse levantamento sobre a vida do caso essa biografia pronto achei um nome pra isso aqui a gente tem essa biografia que circula durante o romance e a gente não sabe quem é o autor quem seria né e aí eu já pulo pra uma outra observação sobre o vanguardismo e a genialidade do Lima Barreto intratextualidade que é uma coisa que vai voltar na literatura brasileira agora recente né que é quando o autor cita os seus próprios textos no livro recordações do escrivão Isaías Caminha o Isaías que é uma personagem nessa chave que eu descrevi agora né uma pessoa que tem tendências e vocações para a escrita ele escreve Clara dos Anjos tem um momento do romance em que ele diz que está escrevendo está trabalhando numa obra e que o título da obra é Clara dos Anjos então vejo como o Lima já está colocando as obras deles em diálogo né é verdade o Samir falou isso na aula passada bem lembrada uma terceira um terceiro ponto que eu quero destacar o Lima Barreto preconizador da autoficção que está tão em moda hoje em dia né a pessoa ganhando prêmio Nobel com isso e tudo e não era era algo que não era algo que foi apontado e ainda é apontado como uma coisa negativa dentro da obra do Lima e aqui na na Clara eu quero destacar um trecho em que a gente pode ler como autoficção Kelly vamos lá página 99 aqui da minha edição capítulo se é que você precisa dessas referências a palavra a palavra que vai iniciar a palavra né é no capítulo 7 página 99 o último parágrafo o que fez indignado flores aqui é a hora que o dentista tenta comprar os versos os poemas pro Cassi o que fez indignado flores erguendo-se num só e rápido movimento da cadeira e deixando a xícara sobre a mesa pois tu não sabes quem sou eu quem é Leonardo Flores pois tu não sabes que a poesia para mim é a minha dor é a minha alegria é a minha própria vida pois tu não sabes que tenho sofrido tudo dores humilhações vexames para atingir o meu ideal pois tu não sabes que abandonei todas as honrarias da vida não dei o conforto que a minha mulher merecia não eduquei convenientemente meus filhos unicamente para não desviar dos meus propósitos artísticos nasci pobre nasci mulato tive uma instrução rudimentar sozinho completei conforme pude dia e noite lia e elia versos e autores dia e noite procurava na rudeza aparente das coisas achar a ordem oculta que as ligava o pensamento que as unia o perfume a cor o som aos anseios de nudez da minha alma a luz a alegoria dos pássaros pela manhã crepúsculo ao ciclo melancólico das cigarras tudo isto eu fiz com sacrifício de coisas mais proveitosas não pensando em fortuna em posição em restabilidade em respeitabilidade humilharam-me ridicularizaram-me e eu que sou homem de combate tudo sofri resignadamente meu nome afinal soou correu todo este Brasil ingrato e mesquinho eu fiquei cada vez mais pobre a viver de uma aposentadoria miserável com a cabeça cheia de imagens de ouro e alma iluminada pela luz imaterial dos espaços celestes o fulgor do meu ideal me cegou a vida quando não me fosse traduzida em poesia aborrecia-me parei sempre no ideal e se este me rebaixou aos olhos dos homens por não compreender certos atos desarticulados da minha existência entretanto elevou-me aos meus próprios perantes a minha consciência porque cumpri o meu dever executei a minha missão fui poeta para isso fiz todo o sacrifício a arte só ama a quem a ama inteiramente só e unicamente e eu precisava amá-lo porque ela representava não só a minha redenção mas todos mas toda a dos meus irmãos na mesma dor louco haverá cabeça cujo maquinismo imprudente possa resistir a tal inesperados embates a tão fortes conflitos a colisões com um meio tão bruscos e imprevistos haverá nossa que lindeza até me emociono é o Lima falando né a obra dele da da interesa da entrega uma vida de entrega a literatura e por fim nesses minutos que nos restam eu quero destacar o espaço né a configuração do espaço Lima Barreto é considerado um mestre da configuração do tempo e espaço não à toa o escritor e intelectual acadêmico né o Osman Lins defendeu o doutorado dele e já faz tempo muito tempo chamado espaço romanesco em Lima Barreto é uma das obras críticas teóricas que a gente tem sobre a construção desse elemento narrativo que é o espaço e ele faz ele desenvolve a sua tese fazendo as análises do espaço na obra do Lima né então de fato a gente vai ter aqui uma descrição por exemplo do espaço social lá na página 82 início toda a primeira página ali do capítulo 7 em que ele vai descrever o subúrbio né aposto que foi um texto que chamou a atenção de vocês né onde ele vai pintar esse quadro do subúrbio eu não vou ler porque a gente já está assim com o tempo estourando depois na página 95 ele vai esse eu vou ler esse trechinho curtinho eu vou ler em que ele diz sobre o social ele diz sobre a subjetividade ele diz sobre o sofrimento dos personagens apenas descrevendo o espaço né então essa é a tese do Osman Lins que pra Lima Barreto nunca é só espaço é sempre sobre gente mesmo quando ele está descrevendo uma cadeira no espaço ele está falando sobre pessoas eu acho isso lindo então vou ler mais um trechinho aqui pra vocês chegou em casa e comeu feijão e arroz com pirão de fubá e milho que a irmã lhe guardara sempre fez isto à luz de um vagabundo espécie de lanterna de querosene reduzida aos seus últimos elementos bebeu dois ou três cálices de Paraty pois sempre o tinha em casa e estirou-se num velho canapé com um fundo de tábuas de caixões acolchoados com jornais a roupa ele a tinha tirado com todo o cuidado e com todo o cuidado depositado na guarda de uma cadeira de pau a única existente na casa a mesa de pino uma cartunida velha mesa de cozinha tomava o resto do aposento e nela roncava o palerma do sobrinho cobriu-se com uma manta feita de metade de duas outras e dormiu serenamente então uma belíssima descrição sobre uma casa muito humilde muita pobreza mas aqui ele dá essa informação de como o personagem que é o dentista de como ele está buscando aconchego segurança um lugar um lugar de existência possível então o Lina sempre diz muito com muito pouco sobre o final do livro então fica a injustiça um crime foi cometido e fica por isso mesmo um crime não vários crimes foram cometidos e fica por isso mesmo a crítica à burguesia à elite brasileira a continuidade da vida miserável dos brasileiros e brasileiras com o filho da Clara que vai nascer mas há algo pouco dito sobre o livro que me interessa muito que é que são as estratégias de sobrevivência das pessoas negras por meio da coletividade o livro é atravessado é sustentado por uma ideia de uma coletividade afrodescendente que se defende e que resiste então a gente tem toda uma comunidade que protege a Clara e que a ampara e nós temos também lá no final do livro quando o Cás se foge e se reencontra com a primeira mulher que ele desonrou primeira vítima dele né e essa mulher o enfrenta ela ela o reconhece e vai pra cima dele e ela tem uma coletividade que vai junto ela não fica sozinha o enfrentamento com ele é feito com outras pessoas então Lima Barreto é esse autor negro escrevendo sobre o povo negro e preocupado em alertar o povo negro o leitor negro sobre os perigos e as estratégias de vida para sobreviver e continuar resistindo espero que vocês tenham gostado da leitura do livro que tenha sido proveitoso eu sei que todos já tinham lido que foi uma uma releitura e que tenha sido um caminho aí de ampliação dessas leituras eu abro os microfones para vocês agora comentarem complementarem o que foi dito por favor a deslame a deslame colocou que livro atual maravilhoso no que diz respeito a forma como Lima aborda algo tão triste a Rosimeiro fantástica aula e a leitura e as suas palavras acho que vocês podem abrir o microfone também quiserem abrir a câmera a gente registrar o nosso encontro a Andréia faz uma pergunta a descrição pormenorizada de cada personagem é uma característica do modernismo não não diria que é uma característica do modernismo não o que tem aqui de característica de modernismo é esse olhar atento para as pessoas pobres para as pessoas humildes fracassadas para dar essa esse cuidado também de trazer o modo como as pessoas falam fora de um português castiço o pretuguês aqui que já vai aparecer também isso sim isso é bem mas eu não gosto de falar que é modernista não sabe porque eu acho que quando a gente fala que é modernista a gente está dando crédito para o Oswald de Andrade para o Mário de Andrade tirando o crédito do Lima então eu acho que é eu acho que é português eu acho que é autor em plena invenção de estratégias de recursos literários que não foram reconhecidas como iniciadas por ele eu acho que até por conta dessa história do período em que a obra foi sendo produzida ela é anterior a toda essa marcação do modernismo então acho que isso é mais uma prova de que assim era algo que era genuíno do Lima Barrito isso aí não tirar a genuidade daquilo que estava sendo foi um processo né porque ele deixou ali para construir durante muito tempo Alessandra quer falar eu acho que a Laura queria falar a Laura eu queria eu queria lembrar um pouco e achei bem interessante quando ele fala sobre a o subúrbio que ele vai falando ah casinhas quando o Cassi está no centro que ele vai com aquele dinheiro lá da caixa econômica ele vai tentar colocar na caixa e aí o narrador ele vai vai narrando para a gente como é que esse centro eu vi o centro de São Paulo alguns anos atrás esse centro tumultuado com um monte de gente exatamente naquele momento em que ele encontra aquela menina para quem ele para a primeira vítima dele né um pouquinho antes e assim olha Bete achei interessante essa parte como o Cassi ele se sente pequeno diante daquelas pessoas né ele não gosta de encontrar aquelas pessoas né com aquelas roupas aquilo tudo então ele se sente assim diminuído talvez longe daquele ambiente em que ele era admirado né lá no subúrbio achei interessante essa parte um pouco revelando um pouco dessa fragilidade do Cassi bem notado Laura sim esse final aí ele vai desdobrando é que agora a gente tendo a informação fica a gente fica um pouco tendencioso mas parece mesmo que era um projeto de mais fôlego né parece que era um livro para ser para abarcar outras outros capítulos outros aspectos porque aí tem uma essa mudança para São Paulo né parece que isso é bem modernista né é verdade esse o modo como olhar a cidade de São Paulo como um lugar onde esse tipo de de pulha não não ia conseguir se estabelecer é verdade muito bom o o o a Alexandra colocou que embora o prisma entre policarpo e clara seja diferente percebo muito de Limão Barreto em toda a narrativa desde a forma como ele descreve o ambiente até a maneira como endurra os personagens Sim Tem razão Ele é um artista coerente Dá para a gente Perceber o estilo de Lima Nas várias obras Concordo Chegamos então Ao nosso minuto final É prazer e agradecimento Para a gente encerrar a gravação Eu que agradeço A escuta, a companhia Prazer enorme compartilhar literatura Obrigada Obrigada Kelly, adorei a nossa parceria Eu que agradeço, até a próxima Boa noite para todos e todas Até o próximo encontro Boa noite, até a próxima Vamos ler Conceição Evaristo Bete Eu vou reler de novo Eu vou reler Conceição Evaristo Porque eu amei Conceição Evaristo